MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tô, ven, as-se-crui, você está nando em um mundo? Porque você não se什麼? Tem o que você está nando em um mundo? Então, você tem que mais ou seja? Você não mora de uma pessoa, você não se rica em você. Hú, fãn e sundúrore tóra, fúra ai, oom, reáxá Ádvoro gori, xicaine, díom, mú, ridúr, váló, vásá Tumára, hafacé, peんでim, xík e bár, ára, varo, hí, chá Tumú, yára, manor, manúr, ásá, yára, varo, xá Tumar gula díam, tumar gula díam, milonero malá, ador gori juraí díam, tumar moneir jala, tumar moneir jala Naya prémur jala, nalá gherára bhalá, ára moneir dhukkan tum, nobu joky allá, nobu joky allá Tumar moneir jala, tumar moneir jala, nobu joky allá, nobu joky allá, tumar moneir jala Nobu joky allá, tumar moneir jala, tumar moneir jala Zelti zelti tasai, jarghe fháani bhiyononni bhella O que é isso? Mãe, Mãe. Amém. 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 Ode-gir-gir-ai. Como é que você tem o amor, ode-gir-gir-ai. Ode-gir-gir-ai, você tem o amor, você tem o amor. Buzit faja e abina tui garer alai Buzit faja e abina tui garer alai Tuui eik jani nahali premi Ai show me duhai bolai Tuvare dele premare jorude gira gira ai Tua arre de lhe prémor jorou de gira-gira-ai Khoi lãm-khoan-re, arre-ar-nodio-fira-ai Khoi lãm-khoan-re, arre-ar-nodio-dura-ai Bújit-fati-o-bhi-nói-tui-garer-a-an-lá-ai Bújit-fati-o-bhi-nói-tui-garer-a-an-lá-ai Tua arre de lhe prémor jorou de gira-gira-ai Khoi lãm-khoan-re, arre-ar-nodio-fira-ai Khoi lãm-khoan-re, arre-ar-nodio-fira-a Khoa-t-a-t-gur-i-khe-nay-o-gun-khoad-divari-a-a-an-a Écbora hái leho,hoj fari ta, ti ta ne me de. Mája, bôlí ho, aare deita, sor hába aí, Duudin fure, jaí, bagói, tui, holi, ja, ták lágá aí. Haute a duri, quehenne, yo, bojng,hoj fari la, Écbora hái leho,hoj fari ta, ti ta ne me de. MBoy I am going I am going to be my love Two days I have to call the Lord O my mother, O my mother I am going to be my daughter I am going to leave my school I will give my school Muzitifadio abhinai tuui gare ar allai Tuui equeja na hallowe premik, ai show modu hai valla Tuui equeja na hallowe premik, ai show modu hai valla Aisho jahan tuui arre, ari nodiyo am bhiraai, ga raam bhiraan aro am gori diyo ameire haavaai Tuui ar haata yuniyo, bonyi kusiyo i lamaai, duun bhiraan e sithol bhiraai divyaare haavaai Aisho jahan tuui arre, ari nodiyo am bhiraai, ga raam bhiraan aro am gori diyo ameire haavaai Tuui ar haata yuniyo, bonyi kusiyo i lamaai, duun bhiraan e sithol bhiraai divyaare haavaai Tuui equeja na hallowe premik, ai show modu hai vallaai Tuui equeja na hallowe premik, ai show modu hai vallaai E aí 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 E aí